E depois de muitos pedidos, muitos pedidos, muitos pedidos, finalmente estou com o Blox Roots aqui no canal, velho. Meu Deus, cara, então por favor, mano, já chega deixando like se tu gosta desse jogo e mandando pro teu amigo que também gosta, hein, mano. Porque na moralzinha, na moralzinha, pra vocês terem pedido tanto, meu amigo, tem que ser muito bom. Então vambora jogar. Tamo aqui, vamos lá. Nunca joguei, hein? Nunca joguei, vamos lá. Escolha um time, piratas e marinheiros. Piratas, lute contra a marinha e ataque outros piratas. Crie sópria por tripulação e obtei uma recompensa de jogador alta. Junte-se contra piratas, navios mais rápidos e baratos, rebindinque, bounts. Não sei o que é bounts. E aí, quem que eu vou, mano? Mas é claro que eu vou com meus manos piratovics, né, mano? Porra, eu sou esse tipo de... O que é isso? Por que eu tô com bagulho de coro? Não sei, mas ok. Tamo aqui, nasci, tem um botão aqui de combate, eu posso apertar Z pra um combate rápido. Meu Deus! Calma aí, eu não tô ouvindo nada do jogo, calma aí. Bora sim, vamos lá. Ok, eu consigo dar salto duplo, já tem uns caras aqui batendo, eu consigo bater. Ok, gostei. Eu consigo dar esse ataque rápido aqui, né, pelo que eu tô vendo. E tem uma interrogação bem grande aqui, hein, com missões, vamos ver. Clique para interagir. Por favor, seleciona uma missão. Bandidos, é o que eu sou. Levelhawk de 10, 0, descrição. Mate 5 bandidos. Eu ganho 350 de dinheiro e 300 XP, confirmar. Missão aceita, beleza. Cadê os bandidos? Os bandidos, será que são esses aqui? Sepai, mano. Vou ativar o modo combate aqui. Tome, 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 tome. Z. Nossa! Toma, toma, toma. Toma. Ui, ui, ui. Toma, toma, toma. Calma aí. Nossa, mas demora pra eu voltar meu bagulho, hein. Bora, vambora. Toma o Z de novo. Toma. Meu ataque rápido especial. Toma, toma. Toma, mas eu sou do nada de dano, velho. Já foi dois, já. Faltam mais três. Bora, velho. Toma. Já tô gostando, já, hein, mano. Eu gosto de jogo de farm, hein, mano. Os caras tão ligados, hein, mano. Quem vê minhas lives tá ligado. Ok. Já foram três. Eu acho que eu upei, mano. Apareceu três bagulhos, acho que o senhor vê. Status. Um status, velho. Eita, pega. Vamos ver quem que eu vou upar, mano. Soco, defesa, espada, arma, blocos, fruta. Cara, como eu tô usando bastante o soco, eu vou upar o soco, mano. Será que eu posso resetar? Ponto disponível. Três, eu vou upar o soco pra eu conseguir dar mais dano no soco. Posso upar defesa e espada. Vou no soco. Vou upar tudo no soco por enquanto, que é o que eu tô usando agora, velho. Vamos lá, ó, soco. Não sei se eu tô dando mais dano, mas, né, vambora. Meu brother não tá dando nada de dano. O bicho até caiu aqui da arena. Toma, toma, toma. Eu acho que eu tô dando mais dano, velho. Toma. Tô dando 9, 9, 9, 3, ah, ele tá me dando 3, 2, eu tô dando 9, 9 nele. E eu pei e fiz o bagulho. E fiz a missão. O cara fez tudo. Um multiuso, galera, um multiuso. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui nos status. Beleza, eu consegui 9 pontos disponíveis, mas antes de eu upar, deixa eu vim aqui pra ver o que é que tem mais. Pra interagir. Seleciona a missão. Bandido. Ah, é a mesma missão. É a mesma missão. Então eu vou esquecer. Deixa eu ver se tem outro lugar pra fazer missão aqui. Por enquanto temos aqui, velho. Eu posso ficar upando. Ah, o que da dash? Nossa, o que da dash, mano? Nossa, que gostoso. Se eu matar o bandido sem fazer a missão, eu consigo upar? Assim mesmo? Deixa eu ver. Sim, eu ganho XP, aparentemente, mano. Deixa eu só dar uma batidinha nisso aqui, hein. Vou dar aquela brincada, aquela brincada básica. Toma. É, aparentemente eu ganho XP mesmo, hein. É, eu ganho XP, de certeza. Beleza. Tô com 12 jabagulhos. Essa aqui é a mesma missão, né, mano? É a missão dos bandidos. Deixa eu ver se tem outras missões aqui, mano. Conto de inicial. Você pode pressionar o ponto de... Ah, ok. Então, aparentemente, eu vou aceitar. Eu respawno aqui, né, velho? Shift, eu ando devagar. Aqui temos a loja. O que é que tem na loja? Eu caço blocos frutos pelo mundo. Quando eu encontro uma, eu a coloco em estoque na loja pra você poder comprar. Ou você pode arriscar a sorte de tentar encontrar uma pelo mundo lá fora. Comprar uma fruta aqui irá apenas adicionar a fruta ao seu personagem. E não lhe dar uma fruta física. Se você ativar uma fruta, ela será automaticamente substituída. Comprar uma fruta com Robux permitirá que você... Ok, beleza. Ah, ok. É muito caro. É muito caro. Temos aqui o quilo de visibilidade, ok? Não tô entendendo nada do que essas frutas. Essas aqui são frutas. Essas aqui são frutas. Não sei se vocês perceberam, mas são frutas aqui, tá ligado? Vem da árvore. Um bagulho bem natural mesmo. Eu não vou querer nada. Aqui tem mais uma loja. Loja de quê? Opa, aparentemente, é uma loja de armas. De espadas, né, mano? Tem uma katana que é mil reais. E tem um cutelo. Que tá por mil também. Eu vou fazer o seguinte, ó. Gostei desse cutelo? Aqui tem mais coisa. Putz, grilão. Tô entendendo nada. Aqui tem mais loja. Aqui é loja de barco. E aqui é loja de... De barco também, mano. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar novamente a missão, tá? Vou pegar a missão de novo. E vou melhorar mais um pouquinho. Vou chegar até mil pra poder comprar a espada. Ok, mano. Já fiz a missão aqui, cara. Tô percebendo que meu soco tá dando mais dano agora. Eu acho que conforme eu dou mais dano, tá ligado? E esse meu ataque rápido aqui, cara, não tá dando nada de dano, mano. Meu soco tá dando muito mais dano. Então nem tô usando ele. Já tô com mil e trezentos aqui. Só fiz a missão aqui. Já tô com mil e trezentos o suficiente pra poder comprar a espada. Vamos ver aqui o que é que temos pra espada, hein, mano. É espadachinha. Uma katana ou um cutela, hein, mano? Pô, tô mais ligado a uma katana, velho. Uma arma para iniciantes. Idêntica a habilidades do Kurt Lass. Ok, deixa eu ver o que é que tem com a descrição do cutelo. Uma arma para iniciantes. Ok, igual a katana. Pô, então vou pegar a katana, mano. Se o cutelo é igual a katana e a katana é igual a outra, então vou pegar a katana porque eu tô afim. Comprei a katana. E agora tem uma katana, velho! Oh my God! O que é que eu faço com essa katana? Eu ataco. Eu posso fazer uma corrida silenciosa. Ok, deixa eu ver aqui os itens. Aqui ela tá equipada agora, mano. Ela dá X20 de maestria. Beleza. O X, o X não faz nada. Ah, é o corte aéreo pra ele estar com 20. Pra medir level, não sei, mano. Ok, posso, será que, reembolsar tudo? Vou desgastar. Vamos upar agora a espada. Já que eu tô com espada, né, mano? Vou upar uma espada. Putz, não sei, mano. Você tem que me dar a dica, cara. Não sei qual que é. Eu vou upar a espada, né, mano? Que eu tô com espada. E uma coisa que eu tô vendo é que eu não tô dando nada de dano nesses bagulhos aqui. Ah, maestria aqui no canto, velho. Será que quanto mais eu uso a minha katana, ela vai upando? Deve ser isso, hein, mano. E aí, com maestria 20, eu consigo usar essa habilidade, velho. Beleza. Beleza, tô com 9. Eu vou upar um pouquinho minha defesa. Mesmo não estando precisando. Só vou upar, só por upar assim. E vou upar mais ainda minha bagulha, velho. É isso, mano. Ok, vamos lá. Agora eu tô com a katana braba. Vamos usar ela aqui um pouquinho, mano. Deixa eu ver com onde dano ela tá, hein, velho. Toma. 13. Ela dá 3 a mais que o meu soco. Ok. Algo já... Ok. Aumentou 42 de maestria, velho. Deixa eu dar um dano aqui. Deu nada de dano. É melhor ir aqui. Dou muito mais dano ainda aqui. E batendo nele, eu consigo upar também, tá ligado? Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar mais dinheiro aqui, tá ligado? Eu vou comprar o cutelo, tá ligado? E aí eu posso usar um ou outro, dependendo do que eu achar melhor, tá ligado? Então já, vamos. Beleza. O P normalmente tem chamado esse brother aqui. Eu consegui usar a maestria 6 com minha katana, tá ligado? O P é alguns níveis. Tô nível 10 já. E eu consegui fazer o bagulho e cheguei nos meus mils, mano. Pareceu um ícone novo, que foi esse aqui, cara. Um ícone novo que eu não vi até agora. Deixa eu só comprar meu cutelo. Vocês provavelmente devem estar se comendo aí, porque eu tô gastando dinheiro duas vezes. Mas quando eu vejo, é a mesma coisa. Não muda nada. Mas, né? Não custa nada, né, mano? Beleza. Agora eu tenho um cutelo aqui. Ele dá... É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A mesma coisa, hein, joguinho? Deixa eu ver. Ele dá 14 pontos... 13, 14, 13, 14. Beleza. Deixa eu matar ele aqui. Vou testar agora minha katana, hein, mano? Deixa eu ver se é realmente a mesma coisa. 13, 13, 15. É isso mesmo. 13. Esses 14 e 15 são críticos, né, mano? Ok, né, velho? Eu gastei de ir na tua. Mas, beleza. Tem um novo ícone aqui. Antes, deixa eu só upar aqui minha espada. Peraí, porque tem um mais um aqui. Não sei, mano. Vou upar aqui minha espada até o level 20. Tô usando bastante, né? Deixa eu ver se realmente aumentou mesmo o dano. Aumentou, aumentou. Beleza. Boa, boa, boa. Deixa eu só levar ele aqui. E vamos ver esse ícone novo aqui que eu não tinha visto ainda, mano. Cliquei. Missão recomendada. Encontre um NPC na jungle. Beleza, tem que ir pra jungle, mano. Na jungle tá pra lá. Nossa! Tá meio longe, hein, mano? Meio longe? Meio longe. Eu posso ir nadando? Posso. Mas será que tem tubarão? Tubarão. Deixa eu ver quanto é um bote. É, 300 reais. Exatamente o que eu tenho. Ah, tem um bote que é de graça. E tem um saveiro. Vou pegar o saveiro que eu tenho dinheiro, né, velho? Meu amigo, olha o tamanho do bicho, velho. O cara é incrível. Beleza. E agora como é que eu vou? Ah, eu sento aqui. E eu ando. Oh my god! Meu amigo, eu vou viciar nesse bagulho, mano. E minha vida vai desaparecer. Bom, vambora. Se não deixa o like até agora, meu amigo. Sério, mano. Olha que... Mano, eu tô fazendo aqui por vocês, cara. Nossa, mas é legal, pô. É da hora, mano. Eu tô gostando, mano. Tem PVP. Interessante. Eu gosto de PVP, hein, mano. Nossa! Tá maluco, mano. Já tô ficando louco já. Vamos vir aqui e falar com o meu brother aqui no bagulho, né, mano? Beleza. Estacionei. Vamos ver o que é que tem pra cá, hein, mano. Nossa, é muito gostosinho se locomover, mano, com esse bagulho aqui. Vou usar tudo, 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 tudo. Vamos lá. Provavelmente é mais missão aqui pra eu pegar. Vem embora. Tamo junto. Missão. Aventureiro. Macacos, gorilas, rei gorila. Vamos lá. Macacos. Deixa eu ver o macaco aqui. Mate seis macacos. Deu ganho muito XP, man. E muito dinheiro. Beleza. Vou levar alguns macacos aqui. Vem, vem, vem. Toma, toma. Toma. Vamos ver quantos... Nossa, o macacozinho dá dano, hein? Ê, papai. Me acostumei com aqueles bandidos lá, pôde. E aí esses macacos estão dando dano, hein? Beleza. Dei dano. Preciso upar um pouquinho minha defesa. Se eu matar junto com ele aqui, eu ganho XP também. Olha, também vai, velho. Então jogar em equipe dá mais cultura, hein, mano? Você consegue upar mais rápido o jogo, hein, mano? Vamos levar ele aqui. Beleza. Deixa eu só pegar meus status e upar um pouquinho minha defesa. E um pouquinho mais disso aqui. Eu não tô usando soco, então por mim eu tirava, tá ligado? Vambora. Aqui tem mais um macaco que eu vou usar a minha habilidade. Que eu nem tô usando porque não tá dando dano. Não sei se eu tô usando errado, tá ligado? Mas tá indo. Toma, toma, toma. Beleza. Eu pei novamente. Tá me dando bastante XP esses bichos, hein, velho? Meu amigo. E quando eu fizer essa missão, vai ser XP infinito. Nossa. Nossa. Ah, será que eu tenho que usar esse bagulho em cima dele, mano? Putz, porque agora deu muito dano, hein, velho? Deixa eu ver. Vou chegar bem perto e toma. Putz, agora não foi. Eu errei. Provavelmente eu tô errando, hein, velho? É isso mesmo. Provavelmente eu tô errando. Calma aí que eu tô quase morrendo. Se eu morrer, provavelmente eu volto naquela área lá. Difícil. Oh, my God. Nível 13, 14, 15. Que que é isso? Calma aí que... Meu Deus. Albo menu pra encontrar a próxima ilha. Calma aí, ó. Menu tem mais próxima ilha. Que que é isso? Já tem bagulho novo pra eu liberar. Eu vou fazer todas as missões desse, né, velho? Deixa eu ir primeiro fazer esse, que depois eu vou pro próximo, né, mano? Choupar mais a minha espada aqui. Um pouco mais a minha defesa. E mais a minha espada, velho. Vou pular a espada tudo. Que que é isso? Meu Deus, mano. Que susto. Meu Deus, o cara é incrível. O cara usou um bagulho surreal aqui, mano. Meu amigo. Os caras já tá outro nível. Tá, vamos lá. Eu já fiz a missão, né? Eu tô com bastante dinheiro. Deixa eu ver a loja. Ah, aqui é por dinheiros. Ok. Será que tem algum bicho aqui? Alguma coisa pra eu comprar aqui? Algum... Algum lojista? Ah, loja, loja. Aqui não. Aqui é de bote. Putz, se pá nessa ilha aqui, não tem cara que vende, mano. Deixa eu dar uma voltinha por ela. Opa. Aqui é mais cara de fruta, mano. Mano, eu não sei pra que essas frutas servem, mano. Ele pega fruta a cada duas horas. Ah, eu tenho que tá nível 50, mano. Putz, olha que desprezo comigo. É, mano. Aparentemente não vendem nenhuma arma aqui, tá ligado? Vou fazer a segunda missão aqui, tá ligado? Porque são três, vou fazer as missões e aí depois eu vou pro próximo. Gorilas. Tá, onde é que tem os gorilas? Quem são os gorilas? Gorilas são esses aqui? Provavelmente não, né, mas esses são os macacos. Monkey. Esse aqui é o monkey. Os gorilas se patam ali, hein, velho. Os gorilas. Deixa eu ver. Tudo bom? Tudo? Ah, gorila é esse. Nossa, é nível 20. Meu Deus, será que eu levo? Ah, mano, eu não tô conseguindo acertar, velho. Toma, toma. Nossa, dá muito dano, velho. Meu Deus, meu Deus, se eu morrer com um gorila. Bevei, boa. Nossa, mas me deu muito dano, velho. Como é que eu fico, velho? Meu Deus, muito dano, gorila. Ah, eu sou muito fraco, mano. Eu sou uma pessoa, eu sou fraco, me falta ódio. Eu não tô entendendo esse 3 aqui. Será que é por conta da minha maestria, tá ligado? Provavelmente deve ser, velho. Porque eu tô usando mais espada. Se eu botar isso aqui, por exemplo. É, exatamente. O cara é um gênio, ó. Quando eu mudo pra espada, ele já aumenta aqui, já. Beleza. Ah, vamos lá. Eu tenho que levar esse brother, mano. Não tô conseguindo acertar. Na verdade, eu tô acertando, só que tá dando muito pouco dano, mano. Ele tá desviando aqui, velho. Ele acerta no meu jeito. Mano, eu morri pra um gorila. Um gorila. Ah, eu nasci aqui. Ah, eu perco o quê, mano? Quando eu morri, eu nasci aqui, velho. Ah, eu nasci na ilha dos macacos, velho. Deixa eu voltar pra lá. Nossa, mas vai demorar pra matar esses gorilas, hein, mano. Meu amigo, vai demorar pra caramba pra matar esses gorilas, velho. Mas eu vou tentar matar, eu vou tentar matar. Quando eu matar eles, eu volto. Aê, falta mais um gorilinha aqui pra matar, mano. Eu já morri tantas vezes. Meu Deus, o rei gorila. Meu Deus, o bicho é grande. Meu amigo, level 25. O bicho deve ser em vida infinita. Pô, vou aproveitar que os caras estão batendo nele, hein, mano. Toma, toma. Toma. Nossa, muito dano. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu, mano, o gorila simplesmente dá dano demais. Tô demais. Putz, pior que eu não vou ganhar, mano. Falta só um gorila. Vai, vou focar no direitinho, vai. Talvez depois eu possa tentar matar ele em outro vídeo. Ah, esse aqui não vai dar não, velho. Meu amigo, o bichinho dá dano, viu. Na moralzinha. Na moralzinha. Vamos vir aqui, ó. Meu mano, o gorila. Cara, esse aqui é horrível, mano. Essa habilidade não dá nada de dano. Talvez seja alguma coisa que eu tenho que upar, que eu não me liguei ainda. Coisa de maestria. Mas beleza, já tô maestria 17. Mais um pouquinho, eu libero o próximo agulho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu upei 55 níveis agora. Cheguei nível 20 agora, mano. E mais um pouquinho, eu chego no nível pra conseguir o corte aérea, hein, mano. Interessante, velho. Com o status, vou upar mais a minha espada, tá? Porque eu só tô usando espada. Então, vou usar bastante. E vou usar um pouquinho aqui da minha... É do meu escudo, né, mano. Será que tem itens armadura pra usar, velho, alguma coisa assim? Por enquanto, nesse lugar aqui não tem um ganado pra comprar. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Aqui é mais missão ainda, hein, mãe. Aqui é mais missão ainda pra fazer. Tem várias missões. Ah, não. Aqui é a mesma coisa. Esse aqui é a mesma coisa pra fazer. Ah, não, velho. Isso aqui é a loja, velho. Peraí. Ah, ok. Isso aqui é a loja Blocks Fruits, beleza mesmo. Eu tenho que chegar no nível 50 pra falar com ele. Bom, próximo vídeo. Se vocês quiserem, eu tento matar esse rei gorila aqui sozinho, hein, mano. E a gente já vai diretamente pro próximo desafio, pra próxima ilha, né, mano. Próxima missão que já tá disponível pra poder ir, tá ligado? Então, é isso. Muito obrigado, Blocks Fruits, hein, mano. Vocês pediram muito, velho. Vocês pediram muito. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Porque, cara, eu gostei, mano. Eu gosto de Roblox, vocês sabem disso. E jogo de farmar. Esse aqui que você pode atacar, que tem uma estratégia por trás. Ah, e agora eu já tô entendendo por que vocês gostam tanto. Bom, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Tô com o meu coelhinho aqui, mano. Não vai ficar assim agora, mano. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E eu te vejo na próxima. Tchau.